Rabo 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 Segurança 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 Biblioteca 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 Milho 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 Metade 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 Como 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 Vestir Vestido 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 Cibonete 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Esposa 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 Rabo 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 Segurança Segurança Biblioteca Elk Geução Libro Biblioteca Biblioteca Blip ICU awful Mist Metade Como Como Vestir Vestir Cibonete Cibonete Lugar Colocar Lugar Colocar Esposa Esposa Terra 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 Sólido 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 Pintura 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 Cedo 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 Osso 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 Engenheiro 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 Outro 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 Poucos Escolher 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Terra 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 Sólido Sólido Pintura Pintura Cedo Cedo Osso Osso Outro 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 Poucos 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 Escolher Escolher Ao longo Ao longo Aqui 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 Impostar 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 Estrangeiro 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 Viagem 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 Comunicar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Buraco 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 Significar 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 Cartão-Pestal 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 Dinheiro 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 Aqui Aqui Emprestar Emprestar Estrangeiro Estrangeiro Viagem Viagem Comunicar Comunicar Fumaça Fumaça Buraco 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 Significar 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 Cartão-Pestal 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 Dinheiro 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 Lento 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 Falhou 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 Inseto 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 Todo Impressionar 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 Ampla 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 Cientista 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 Descobrir 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 Olvum 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 Banco 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 Lento Lento Falhou Falhou Inseto 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 Todo Todo Impressionar Impressionar Ampla 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 Cientista 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 Descobrir Descobrir Ovo Ouvo Ovo Banco 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 Lяться Blitz 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 Bilhete Seguro 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 Ouvir 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 Motorista 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 Ausente 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 Ciclo 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 Pergar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Ensolarado 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 Surpreendente 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 Bilhete Bilhete Seguro 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 Ouvir 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 Motorista Motorista Ausente 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 Ciclo 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 Pergar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Ensolarado 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 Surpreendente 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 Aguarde 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 Toque 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 Flutuador 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 Eu mesmo local na rede internet enquanto perigoso 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 sepultura 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 lançar 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 choro 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 aguarde toque toque flutuador flutuador eu mesmo eu mesmo local na rede internet local na rede internet enquanto 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 perigoso 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 sepultura 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 lançar lançar choro 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 espaço 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 fraco 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 rir importante 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 por ter tornar-se 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 partida 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 Noite 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 Mês 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 Atrás 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 Vender Vender Espaço Espaço Fraco Fraco Rir Rir Importante 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 Tornar-se Tornar-se Partida 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 Noite 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 Mês Mês Atrás 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 Anxo 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 Linha 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Exemplo 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 Cozinhar 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 Estrada 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 Seco 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 Imagina 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 Anjo 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 Linha 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 Por sorte Por sorte Exemplo 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 Cozinhar 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 Estrada Estrada Seco 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 Neve 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 Imagina Imagina Durido 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 Adiante 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 Coração CORAÇÃO CARO 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 FRESCO 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 BEBIDA 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 CASTANHO 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 COM 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 DISTRITO 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 COMHNETAR 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 Caro Fresco Bebida Castanho Comum Distrito Distrito Solitário Clunetar 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 Diretor 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 Legal 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 D D D D D Cuidado 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 Neve Honesto 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 Boa 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 Fogo 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 Nome 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 Passado 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 Diretor Diretor Legal Legal D D Cuidado Cuidado Neve Neve Honesto Honesto Boa Boa Fogo Fogo Nome Nome Passado 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 Amiga 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 Mudança 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 Barmulho 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 Uralha 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 Selvagem 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 Vanha 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 Frio 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 Rectângulo 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 Barato Barato Vrato Vrato Netureza 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 Amiga Mudança Mudança Barmulho Barmulho Uralha Uralha Selvagem Selvagem Venha Venha Frio Frio Retângulo Retângulo Brato Brato Natureza Natureza Deixei 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 Introduzir 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 Brilho do sol 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 Alimentação 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 Esqueço 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 Amarelo 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 Chão 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 Baixa 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 Nós 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 Ventista 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 Deixei Deixei Introduzir Introduzir Brilho do sol Brilho do sol Alimentação Alimentação Esqueço Amarelo Amarelo Chão Baixa Baixa Nós Nós Dentista Dentista Já 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 No Ninguém 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 nascermos 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 somente 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 cidade 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 planeta 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 me me mãe mãe clima 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 mestre 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 Clássico. 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 Já. Já. Ninguém. Ninguém. Nascermos. Nascermos. Somente. Somente. Cidade. Cidade. Planeta. Planeta. Mãe. Mãe. Clima. Clima. Mestre. Mestre. Clássico. Clássico. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Tamanho. 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 balde presidentes presidente sussurro torcer 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 branco 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 inteligente escriturário 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 homem de negócios homem de negócios tamanho 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 você 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 balde balde presidente 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 sussurro 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 torcer 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 branco 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 inteligente inteligente escriturário 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 deitar Deitares 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 Ator 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 Pinista 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Reciclar 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 Ponto 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 Friado 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 Adorável 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 Longe 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 Árvora 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 Deitar 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 Ator Ator Pinista Pinista Fazer compras Fazer compras Reciclar Reciclar Ponto Ponto Friado 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 Árvore Soldável 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 Violento 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Tor 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 Através 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 Queiloroso 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 Subtrair 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 Estude 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Verifica 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 Saudável 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 Violento 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 Nas proximidades Nas proximidades Proximidades Tó Or Através 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 caloroso Queiloroso Através Através Existito Queiloroso Estude Período de férias Período de férias Verifica Verifica Eu Eu Cheio 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 A principal A principal A principal A principal Sorte 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 Engraçado 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 Feliz 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 Veículo 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 Céu 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 E o E o Cheio Cheio A principal A principal Sorte Sorte Senhorita 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 Diferença Diferença Engraçado Engraçado Feliz 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 Veículo 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 Céu 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 Bolo 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 Lembrar Diligente 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 Volta 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 Esturo 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 Nublado 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 Evento 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 Ainda 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 Lembrar 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 Diligente 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 Volta 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 Evento Pesear Pesear Ainda Ainda Em 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 Convite 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 Calendário 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 Escritório 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 Criança 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 Artista 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Cão 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 Passar 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 Atividade 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 Em Em Convite Convite Calendário Calendário Escritório Escritório Criança Criança Artista 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Cão Cão Passar 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 Atividade Atividade Forte 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 Desaporte 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 Remédio Remédio Acontecer 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 Ganhar 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 Fritar 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 Relaxar 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 Lida 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 Importam 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Forte Forte Desaporte Desaporte Remédio Remédio Acontecer Acontecer Ganhar Ganhar Fritar Fritar Relaxar Relaxar Lida 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 Importam Importam Em linha Rita Em linha Rita Sopping 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 Bem-vinda 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 Salve 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 Escorregar 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 Lição 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 Obedecer 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 Excelente 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 Exame 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 Simples 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 Eutronicum 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 Shopping 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 Bem-vinda Bem-vinda Salve Salve Escorregar 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 Lição 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 Obedecer 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 Excelente 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 Exame 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 Simples Simples Eutronicum Eutronicum Nuvem 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 Saúde 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 Programador 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 Procurar 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 ciência, 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 ciência. Exposição, 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 inventar, inventar, inventar. Inventar, para, 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 sugerir, 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 sugerir. Caso, 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 caso. Nuvem, nuvem, saúde, saúde, programador, programador, procurar. Procurar, ciência, ciência. Exposição, exposição. Inventar, inventar, para, para, sugerir, sugerir. Caso, caso, mandar. Mandar, 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 empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar. Popt, popped, 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 popped. Clube. 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Sentir 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 Garganta 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 Mandar Mandar Empurrar 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 Pópto 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 Clube Clube Difícil 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 Caçar 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 Que personagem? Personagem Qualquer coisa? Qualquer coisa? Sentir Sentir Garganta Garganta Questão 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 Velozes 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 Oi 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 Nubuloso 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 I Claro 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 Porcento 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 Nave espacial Poupar 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 Ter 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 Questão Questão Velozes Velozes Oi Oi Nubuloso Nubuloso I I Claro Claro Porcento Porcento Nave espacial Nave espacial Poupar Poupar Ter Ter Razão 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 Construir 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 Lua 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 Rainha 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 Estar 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 Senhor 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 Esposo 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 Famoso 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 Histórico 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 Razão 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 Construir Construir Lua 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 Rainha 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 Estar 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 Senhor Senhor absolute Franco Amete Se Victory Estرب Desingual Estudace sair sair Deus 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 clutar 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 sobrevivência 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 parque 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 manhã 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 treze 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 precisar 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 refeição 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 retorna 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus Deus Clutar Clutar Sobrevivência Sobrevivência Parque Parque Manhã Manhã Treze Treze Precisar Precisar Refeição Refeição Retorna Retorna Por quê? Por quê? Informação 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 Anel Próprio 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 Implorar 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 Resistente 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 Bravo 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 Advogado 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 Leve 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 Orgulhoso 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 Favorito 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 Informação 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 Anel Anel Próprio Próprio Implorar 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 Advogado Leve Leve Orgulhoso Orgulhoso Favorito Favorito Voluntário 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 Tipo 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 Programa 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 Temperatura 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 Aconselhar 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 Febre 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 Colocar 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 Pro 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 Ventoso 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 Clásse 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 Voluntário Voluntário Tipo 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 Programa 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 Temperatura Temperatura Clarice advised icos Civis Clásse M дол sand widows Uma amergia Clásse Clásse Ou um itu liquid Near Todohias There Tal Clásue Peru Ventoso Ventoso Classe Classe Mercado 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 Quadra 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 Perder-se 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 Poluir-se 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 Perder-se 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 Ocans Turent 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mercado Mercado Quadra Quadra Perder-se Perder-se Poluir-se Poluir-se Telescópio 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 Pressa Pressa Relatório Relatório Ocans Ocans Durante Durante Com licença Com licença Construção 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 Queimar 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 Juntos 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 Desenhe 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 Animável Desenhe Animável Desenhe Novo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Serviço 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 Indiano 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 Construção 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 Queimar Queimar Juntos 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Esta noite Esta noite Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Indiano Indiano Aceita 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 Máquina 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 Soldado Soldado Sopa 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 Acreditam 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 Simbulu 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 Rápido 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 Pustar 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 Fábula 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 Tesouras 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 Aceita Aceita Máquina Máquina Soldado Soldado Sopa Sopa Acreditam Acreditam Símbolo Símbolo Rápido Postar 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 Fábula Fábula Tesouras Tesouras Ferrovia 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 Igreja Enviar 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 Parede 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 Querida 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 Gráfico 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 Suave 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 Névoa Ferrovia 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 Mover Mover Parece 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 Igreja 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 Enviar Enviar Knele Perdo систем ера Crédito Pan Pelea karaoke Ele Perela Pereira Perdo Peny ную Suave Névoa Névoa Desperdício 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 Tigela 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 Conjunto 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 Luta 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 Vejo 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 Proprietário 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 Sonolento 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 Escorrendo 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 Azul 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 Eléctricum 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 Desperdício Desperdício Tigela Tigela Conjunto Conjunto Luta Luta Vejo Vejo Proprietário Proprietário Sonolento Sonolento Escorrendo 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 Azul Azul Eléctricum Eléctricum FACTU ILE ILE ILHA ILHA MUSEU 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 PILOTO 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 PUGAÇO 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 PILOTO 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 Rota 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Saltar 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 Esquerda 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 Facto Facto Ilha Ilha Museu Piloto Piloto Pogás Pogás Bola Bola Rota Rota One X Neve One X Neve One X Neve Saltar Saltar Esquerda 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Corredor 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 Especial 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 Lavo 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 Sombrio 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 Acima 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 Cavalo 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 Frente 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 Objetivo 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 Objetivo, objetivo, prejuízo, prejuízo, além disso, além disso, corredor, corredor, especial, especial, lavo, lavo, sombrio, sombrio, acima, acima, cavalo, cavalo, frente, frente, Objetivo, objetivo, respeito, 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 Círculo, 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 Internet, 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 Maio, 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 Erros, 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 Tráfego, 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 Mensagem 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 Usualmente 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 Evalha 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 Opinião Opinião Opinião, 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 respeito, respeito, círculo, círculo, internet. Internet, meio, meio, arroz, arroz, tráfego, tráfego, Mensagem, mensagem, usualmente, usualmente, abelha, abelha, Opinião, opinião, estranho, 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 Custionário, 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 Choque, 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 Logista 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 Solta 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 Segredo 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 Ocultar 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 Plástico 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 Ordem 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 Local 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 Estranho 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 Logista 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 Solta 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 Segredo Segredo Ocultar 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 Loca headlights He Blue Esqueci auch Blue Blue Brilhante Masculino 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 Poema 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Avião 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 Dragão 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 Sae 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 Irmão 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 Obrigado 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 Masculino Masculino Poema Poema Lado fora Lado fora Às vezes Às vezes Avião Avião Dragão Dragão Sem Sem Irmão Irmão Obrigado Obrigado Capacete 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 Canto 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 Borda 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 Manter 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 Cumprimentar 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 Clique. Perna. 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 Teste. 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 Rocha. 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 Rico. 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 Capacete. Capacete. Canto. Canto. Borda. Borda. Manter. Manter. Cumprimentar. Cumprimentar. Clic. Clic. Perna. Perna. Teste. Teste. Rocha. Rocha. Rico. Rico. Teste. Con. Rocha. O que é isso?